Então hoje eu vou dar uma dica aqui super fantástica para vocês, tá? Fala galerinha, beleza? Victor aqui trazendo para vocês mais um vídeo E bem pessoal, o vídeo de hoje é muito importante para pessoas que jogam Minecraft aqui Para vocês que jogam Minecraft, não, mano Não, você é burro, cara, que loucura Meu Deus do céu, velho Para vocês que jogam o Fortnite, pessoal Com FPS travado e fica bugando lá Como o meu aqui que está oscilando, mano Então hoje eu vou dar uma dica aqui super fantástica para vocês, tá? Melhorarem o desempenho no Fortnite, tá? Então vamos dar logo direto aqui do Fortnite Vamos lá para o Fortnite e eu vou explicar tudo para vocês, beleza? Chegamos aqui no Fortnite, pessoal E olha só o que temos Temos já de cara Esse doidinho aqui, né, batata Opa! Ele não está no vídeo, só botei porque não tem nada a ver Mas o primeiro passo, pessoal, para vocês verem como está o seu FPS É, ó, vem aqui nas engrenagens Tá? Três pontinhos E aí você vê nessa engrenagenzinha E aí, ó, clicou nele E aqui já está Na onde acontece a doideira, mano Porque, cara, o meu estava assim, olha só Vou deixar as configurações aqui Mais ou menos como estava aqui O meu jogo, beleza? Três efeitos Estava aqui Tinha a laje É, estava assim O meu jogo estava assim, pessoal Quando eu comecei a jogar E aqui, ó Bem aqui, ó A resolução 3D Mas O que é que isso interfere, pessoal? Porque isso consome mais processamento do seu PC, pessoal Puxa cada vez mais Eu não gosto muito de jogar com a sombra no alto nem no médio, pessoal Porque isso atrapalha a visão do jogador E aí eu coloco já no desligado E aí já melhora os FPS, tá? Vocês vão ver que ao decorrer da doideira aqui Vai funcionar no seu Nem que seja pelo menos um FPS vai aumentar, velho Na moral, velho Não tem como Esse anti-alice aqui não serve pra porcaria nenhuma E eu deixo ele desligado também A textura, claro, é muito bonito Mas Se eu deixar Ele fica oscilando em 30 FPS Então não é legal eu jogar com 30 FPS Então eu deixo no baixo também Os efeitos também É massa os efeitos Cara, é muito massa os efeitos Só que Se eu deixar os efeitos Aí vai ficar aquela travação toda de lag E não dá pra entender nada Porque realmente é uma doideira Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Porque realmente é uma doideira, tá pessoal? Então vamos baixar aqui também Bota aí embaixo E o processamento eu deixo em médio Porque quando a gente cai no mapa, pessoal O mapa não fica daquele jeito renderizando os pixels, beleza? Então quando eu caio no mapa Já tá tudo renderizado Certinho, beleza? É isso e a distância de visão Porque eu deixo no épico Porque pra mim, pessoal Funciona por causa da snipe Eu uso a snipe E tipo Quando eu miro com a snipe Quando for o mais longe possível Dá pra ver, entende? Não fica o mapa desfocado A resolução 3D pra mim É o que tem de mais bonito no jogo Porque deixa o jogo definido, tal Com aquele contraste Com aqueles contornos certinho, tá pessoal? Não fica aquele negócio feio do caramba, beleza? Então eu consegui Com essa configuração Deixar em 100% A minha resolução, tá? Eu boto aqui em aplicar mesmo Vocês colocam em aplicar E aí se vocês não conseguem ver O FPS de vocês Só que de vez em quando Dá uma travada no jogo É porque isso dá um drop de FPS, pessoal Às vezes você tá em 30 FPS E baixa pra 2 Esse drop de FPS Traga o jogo pra caramba Então pra vocês verem o FPS Você coloca aqui em mostrar FPS, beleza? Pronto, é só isso E aí vocês desligam também o Vsing E esse... Falta de clareza aqui De movimento, beleza? Isso aqui não serve pra merda nenhuma Tá? Tem gente que desligando o Vsing Funciona Não sei porquê Mas funciona E outra coisa Que meu FPS Fica bugado aqui no lobby Vocês estão vendo que tá Em 51, 52 É por causa disso daqui, pessoal Janela, tela cheia Isso acaba meio que bugando os FPS Baixa um pouco Por causa que eu estou gravando agora, pessoal E pra eu gravar e ver, né Se o gravador está gravando Eu preciso de outro monitor, pessoal Porque eu já gravei esse vídeo Essa segunda vez que eu estou gravando esse vídeo Só que não estava gravando O celular estava gravando, mano Que merda, mano Nossa, velho Tô muito triste, velho Eu já chorei aqui Por causa que não gravou o vídeo, mano Mas eu acho que esse ficou até melhor Então, pessoal Vocês colocam aqui em tela cheia, mano Tela cheia Mas se você faz live Esse tipo de coisa Deixa em janela Tela cheia, mesmo E é isso, pessoal Basicamente Só é aqui, mano Você tem que mexer, tá E se vocês quiserem A parte 2 desse vídeo aqui De como aumentar o FPS Deixa aí nos comentários Que tem outro método Para aumentar os FPS também Só que deixa aí Que vai ser em outro vídeo, beleza Se não funcionar Essa forma aqui, pessoal Eu vou gravar outro vídeo para vocês E vocês vão ver Que realmente funciona, mano Funciona E se não funcionar, meu irmão Não é possível, velho Seu PC é uma bomba, velho Mas é isso, pessoal Já deixa o seu like Comenta aí Se esse método Funcionou com você E comenta também Se não funciona E você quer a parte 2, beleza É nóis Valeu Alô E Fui